Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Hoje vamos comentar aqui sobre um caso aí que deu um pouquinho de rebulicinho na internet aí, deu o que falar um pouco, que foi sobre um evento no Injustice Mobile que deixou muita gente meio raivosa com o negócio, muita gente que não joga e muita gente que joga também, não gostou muito e achou o evento aí meio que de mau gosto, sabe? Então vamos comentar sobre esse caso aqui, eu vou comentar sobre ele em geral e depois eu vou falar a minha opinião do que eu acho sobre isso aqui, tá? Então antes de começar o vídeo, se você puder deixar aquele like, se inscrever no canal, puxar o banquinho, se a gente é aqui do nosso lado e vamos falar deste caso aí. Neste mês está comemorando aí o mês do orgulho LGBT, então muitas empresas principalmente aderem a isso, né? Então muitas das empresas colocaram, por exemplo, mudam seus logos para cores dos arco-íris, né? Você tem jogos aí que te dão recompensas, se não me engano League of Legends eles deram alguns emojis, outros jogos deram algum tipo de recompensa diferente relacionado a esse tema, né? Obviamente que esse tema as empresas usam muito para aproveitar e fazer mais um marketezinho, porque querendo ou não, você tem um público alvo desse tipo e você fazer esse tipo de coisa garante mais vendas, né? Então em muitos casos nem é muito a preocupação com o caso em si, né? Sobre o orgulho LGBT em si, mas obviamente o caso de querer vender as coisas, vender produtos, conseguir mais clientes, né? E a galera acaba caindo bastante nessa, mas isso daí é algo comum, né? Você precisa conseguir clientes e às vezes você precisa se adaptar ao mercado por mais que você não pense nisso. Eu acredito que muitas aí fazem isso. Outras até podem ser realmente, né? De verdade e tal, mas muitas fazem isso. Então a grande maioria aderiu isso daí, com exceção da petesta da Rússia, que todas as logos da petesta colocaram, menos o da Rússia. Não sei se tem alguma lei específica contra isso lá, né? Mas enfim, a galera tava até zoando isso na internet. Em geral, todas as empresas aí aderiram, né? Mas a grande maioria delas. E uma dessas empresas foi o do Injustice, né? O do Injustice Mobile. Injustice é um jogo de luta de super-herói, pelo menos o que eu conheço. Eu nunca joguei a versão do Injustice Mobile. Pelo que eu vi, né? Eu dei uma olhada aí. É basicamente a mesma coisa. É um pouco mais dura ali a jogabilidade. Acho que é um jogo mais de você ficar clicando do que você realmente usar as habilidades de luta, pelo que eu entendi. Mas enfim, você tem todos esses heróis ali da DC no Injustice em geral, né? E aí, o que os caras fizeram, né? Os caras pegaram lá e falaram, pô, vamos fazer um evento aqui, né? E dar prêmios pros jogadores. E aí, tudo gira em torno deste evento. Por quê? O que acontece? Eles colocaram pro jogador lutar contra a Poisonive, que é a Era Venenosa. E aí você, o evento é justamente esse. Você tinha que derrotar ela. E você parece que ganha prêmios. Ou dependendo do número de pessoas que enfrentar ela, você ganha prêmios. Ou seja, um evento onde os jogadores vão ter que lutar contra ela. E aí o jogo vai ter esse relatório de quantas pessoas lutarem. E se chegasse acho que a duzentos e poucos mil aí, você ganharia prêmios extras ou prêmios de evento mesmo, né? Comemorando o Orgulho LGBT. O grande problema é que, cara, é até meio engraçado. Porque, sei lá, eu pelo menos, eu acho que você tem que pensar um pouquinho que isso pode ser ruim, né? O problema é que colocaram uma personagem que é bissexual, que é a Poisonive, né? Se eu não me engano, ela já teve romance com a Arlequim. E colocaram ela justamente pra você enfrentar. Então você tinha que derrotar a Poisonive, né? Descer o sarrafo na Poisonive, falando de forma grosseira. E aí, né? Você ganharia prêmios com base nisso. Então, né? O que a galera achou? A galera achou estranho, né? Você logo nessa semana do Orgulho, você colocar a galera pra descer o sarrafo numa personagem que representa... Esse mesmo Orgulho LGBT, né? E aí a galera falou, cara, que bagulho é esse, né? Vocês colocaram a personagem desse tipo aí pra a galera poder bater e ganhar prêmios. Isso aí suou meio estranho, sabe? Por mais que, às vezes, eu não sei, né, cara? Eu não vou passar pano pros caras, mas... Às vezes os caras pensaram, pô, vamos homenagear colocando essa personagem. E não pensaram nesse lado aí que poderia ser visto de uma forma maldosa. Não sei. Mas o fato é que ficou esquisito mesmo. Não é possível que ninguém chegou e falou, cara, vai ficar esquisito isso aí. Cara, é estranho pra caramba, mas... Enfim, rolou isso daí, né? Rolou o evento. E parece que a página lá do Injustice, inclusive, compartilhou quantas vezes a galera bateu lá na personagem, né? Mostrando que já tinha batido 170 mil jogadores, já tinham feito isso, já tinham derrotado ela. E aí os caras compartilharam isso. Foi aí que começou ainda a aumentar mais o estopim desse caso. E, cara, tipo, qual que é basicamente a minha opinião sobre isso aqui? Eu particularmente não vejo... Ó, eu tô falando como não jogador de Injustice, eu não sei, nunca joguei o jogo, tá? Então eu tô dando a minha opinião por fora. Mas eu vejo esse caso como uma parada nada demais, sabe? Eu não vejo, tipo, um motivo de tanto murmúrio. Primeiro, que isso não vai incentivar violências com pessoas LGBT. Porque se isso incentiva, você tem que concordar comigo que violência em jogos incentiva as pessoas a se tornarem mais violentas. Porque a gente sabe que isso não acontece. Então, tá, tudo bem que considerar o negócio um pouco insensível, a gente pode considerar. Nesse caso, sim. Tá, mas que isso vai promover, né? Eu ouvi muita gente comentar que isso vai promover a violência contra esse tipo de pessoa. Cara, eu acho que não tem nada a ver. Não tem, pra mim não tem nada a ver. Isso não vai influenciar ninguém. Os jogos não influenciam as pessoas a fazerem esse tipo de coisa. As pessoas retardadas já que fazem esse tipo de coisa naturalmente. Não precisa de jogo pra influenciar, tá? Segundo, segunda parte da opinião aqui. É que, cara, eu, como eu falei, eu não joguei Injustice. Mas você colocar uma vilã, né? Uma vilã bissexual é uma forma de homenagear. Só que ela é uma vilã. Então você colocar uma vilã pra você confrontar é algo normal, sabe? Você tá homenageando uma personagem que é uma vilã. Tem essa oposição, né? E ela não vai deixar de ser vilã por causa disso. E ela não é vilã por causa disso também, né? Por causa da opção dela sexual. Mas ela tem ali, né? Esta marca. Ela é bissexual. Ela representa isso. E você coloca ela no homenagear qualquer o quê? Ela como heroína. Não dá pra você modificar a personagem assim. E, de certa forma, meio que você vê. Pô, tá enfrentando um vilão. Aí eu não sei se, no caso, né? Os eventos de Injustice já colocaram heróis pra serem derrotados. Aí tudo bem, né? Aí poderiam colocar... Fazer uma parada diferente, no caso. Mas se sempre forem vilões que estão sendo enfrentados no jogo. Em formas de evento. Cara, foi uma forma de homenagear uma vilã. Ela é uma vilã, mas não deixa de ser um personagem legal. Eu, por exemplo, adoro a Era Venenosa. E Batman, inclusive, é o meu herói favorito. Um dos poucos quadrinhos que eu gosto de pegar e ler mesmo. E, pô, não vejo problema, sabe? Só que, realmente, se você for pensar um pouquinho. Se você refletir, sei lá. Um minuto, você vê que isso poderia dar problema. A galera poderia interpretar de uma forma errada. E foi justamente isso que aconteceu. Eles poderiam dar skin, adesivos LGBT e tal. Colocavam um evento, né? Que você ganharia essas coisas. Mas, talvez, não com essa personagem. Embora eu, particularmente, acho que não tenha nada de mais. Eu pensaria e falaria. Talvez o grande público achasse isso estranho. Eu não sei como ficou a posição dos jogadores mesmo. Porque muita gente que fica frustrada com essas paradas. É gente de fora, que nem conhece 100% o jogo. Inclusive, também, eu posso estar dentro dessa, né? Porque eu estou dando a minha opinião de um jogo que eu não conheço. Mas, pelo menos, eu estou dando aqui, mais ou menos, o que eu acho, tá? Eu acho que isso não tem nada de mais. Mas, ao mesmo tempo, eu trabalhando ali dentro, eu pensaria nisso. Falei, cara, isso pode dar errado. A galera pode não absorver isso bem. Sabe? A galera pode não entender muito bem a proposta. E é que tinha alguma proposta para entender por trás. E, mais ou menos, é isso, né? O que aconteceu. Depois, o perfil lá do Injustice no Twitter, eles chegaram lá e deixaram uma mensagem para a galera, né? Falando que foi inapropriado o evento e que não incentiva esse tipo de violência. No orgulho, blá, blá, blá. E pediram desculpas para os jogadores. Alguns aceitaram. Gerou um pouco de discussão. Outros falaram que são bem ali chateados. Enfim. Faltou um pouquinho de visão crítica, eu acho, do que poderia acarretar isso, né? E nisso aí que deu. Basicamente, eu vou pedir desculpas. Eu não sei se eles mudaram o evento, se eles vão mudar o evento. Se eles vão dar prêmios para compensar. Eu, como disse, não sou jogador de Injustice. Se tiver alguém que joga aí nos mobiles o jogo e quiser acrescentar com opinião também. Ou com sua opinião geral, mas você não joga também. Sinta-se à vontade. A gente não bloqueia ninguém aqui nos comentários. Você é livre para comentar. E é isso, né? É isso que eu queria comentar com vocês. Eu fico por aqui, então. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. É nóis. E fui!